Minuto da Justiça TJSC Empresa aérea indeniza casal que pagou assento conforto, mas viajou apertado até Miami. Detalhes com a repórter Heloisa Medeiros. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu que empresa aérea indeniza em 12.200 reais um casal de passageiros que compraram o assento conforto e foram transferidos para poltronas comuns. Consta nos autos que o assento especial foi ocupado por outras pessoas e não sobrou poltrona para o casal. O autor alega que possui problema no joelho e, quando chegou em Miami, sentia muita dor e não desfrutou das férias como planejado. A empresa defendeu que os outros assentos eram igualmente confortáveis, mas o relator da matéria julgou o necessário ressarcimento, porque os autores pagaram um valor diferenciado pelo produto que não foi ofertado. A decisão foi unânime. Da sala de imprensa do TJSC, repórter Heloisa Medeiros.